Macaquinhos nos saltam Oi boneca Oi E entramos logo a pé juntos, vamos jogar Ah, o preferes? Não vou sequer andar aqui com o Rodriguinhos Vamos começar a meigos Porque logo a seguir descama Mas vamos começar a meigos Vocês preferiam dormir sem almofada Ou dormir sem cobertor Sem almofada Eu ia já dizer que não consigo dormir sem almofada Mas acho que não consigo é dormir sem cobertor Dorme sem almofada Eu sou absolutamente incapaz Absolutamente incapaz Eu não consigo ir adormecer sem ter aquele conforto Eu ponho nem bichinho de conta Mesmo nos dias quentes E nas noites quentes Uma pessoa tem pouca coisa ali Ou entre os joelhos ou ali dá um toquinho que dá o aconchete Pois há almofada entre os joelhos Também é verdade Portanto meigos, agora podemos seguir Vocês preferiam Chorar molho de piripiri Ou fazer xixi em maionese Não vou repetir esta frase Fazer xixi em maionese Sim, porque o piripiri nos olhos não voltas Queima, queima a pele Mas o outro também Traz levar desafios Pois traz, não é confortável Mas também Vai-te fazer no sítio específico E é mais badalhoca em termos de consequências Mas é capaz de ser menos doloroso Ah sim? Do piripiri nos olhos Ah, mas chegavas ali com um raste queimado Mas também, deixem que eu vos lembre Eu não sei com que regularidade é que vocês choram Mas deixem que vos lembre Que fazer xixi é uma atividade muito mais recorrente do que chorar Eu choro muito Tudo bem Já passei por uma experiência que envolve piripiri Trust me Mas não era nos olhos de certeza Não era Trust me Era no sentido de fazer xixi Exatamente Queres fazer E nem vamos perguntar como é que lá foi parar Um dia fica para o lado B E agora, relembrando que hoje é dia de Homem da Mãe E que estão 50 mil euros em jogo Vocês preferiam ganhar 50 mil euros? Vocês? Claro Neste momento sim Ou deixar o vosso melhor amigo ganhar 100 mil euros? Não quer saber? Tchau Rui Ganhar 50 mil euros Não quer saber? Estou a recuperar uma obra Vocês são as piores pessoas Pois somos Eu espero que os vossos amigos estejam a ouvir E a saber Sim, sim Não quero saber Eu adoro os mes Não, não Isso é um gigantesco mes Isso é um gigantesco mes Não há um mes Neste momento não há sequer mes Bora, manda-vos 50 mil Eu preciso Eu preciso Eu só queria saber Eu só queria deixar público então o que é que isto diz sobre vocês Que somos más pessoas Preciso de ir para casa Reconstruir uma casa Não dá hipótese Vocês preferiam Só poder usar roupa Dois números abaixo da vossa Ai não Ou Vamos ignorar que vocês têm roupa em casa A roupa que vocês têm em casa não conta Sempre que vocês compram roupa Que tinham que agora comprar de início Sempre que vocês compram roupa Têm que obrigatoriamente experimentar todas as peças no meio da loja Enquanto fazem relato com o megafone Inclui... Vou para o megafone É pá, está com dois números abaixo, não é? Dois números abaixo É pá, não Nem dá Não, não, não Só até fica mal disposta Sim, sim Ah, mas com as coisas de elástico Não, não, não É assim, é sexizão Zinca muito, marca muito Pá, não, não Evidencia muito Pois é Os vias a banhoca partida em dois Portanto, não percam Eles a trocaram de roupa no meio Sobretudo, tem de conta Que eles agora fazem xixi em maionese Por causa que estejam muito nojo Vocês preferiam Andar à porrada com uma tarântula A tarântula não é venenosa Mas é uma tarântula Do tamanho de um Twingo É grande O meu primeiro carro Pronto Estás vendo o teu primeiro carro Estou a vê-lo bem, sim Uma tarântula do tamanho do teu primeiro carro Andar à porrada com uma tarântula Do tamanho de um Twingo Ou Andar à porrada com um famoso serial killer Aquilo que vocês quiseram Charles Manson Um Jack o Estrechador Mas ele tem 75 centímetros Mas 75 centímetros Sim É pá, fácil Sim Fácil Chegas lá com o pé Chega aqui aos joelhos Mas é bem tenhoso Uma regra de 50 centímetros Pois é, mas chega aos joelhos O Jack é pequenino Tem uma outra pessoa Elsa, não é tão pequenino Não é tão pequenino quanto isso Mas entre uma aranha Que é do tamanho de um carro É pá, sim Vou para E tem muitos braços Vou para E tem muitos braços Com o meio do serial killer Eu só tenho dois Pancada com o serial killer Eu acho que vocês Não estão a levar a sério O Sr. Charles Manson E o Sr. Charles Manson Está a ficar zagado com vocês Pensar a iê Olha ali alguém à porta E de cama de faquinha E pronto Eu vou precisar dos vossos telemóveis Já sabem Já se tornou um clássico do professor Sério Diz Contactos Vocês preferiam Ficar perdidos numa floresta Com a terceira pessoa Com a letra L Do vosso telemóvel L Olha só Só tenho uma pessoa Luís Martins Lourenço Quem é o Luís Martins Lourenço? É quem eu estou a... Claro, o grande Luís Pá, coordenador de projetos O ator Luís Coordenador de projetos De Cascais De teatro Ok Sabe o ator Luís Luís Lourenço Claro que sabem Sim, sim, sim Um carizzo Pá, cinco estrelas Tenho uma Lena Alves Quem é a Lena Alves? Que é da Leia Mas não sei quem é Ok, portanto O que é que era para fazer Com o Luís e com a Lena? Vocês se perdem numa floresta Com esta pessoa Tranquilo Até aqui Tranquilíssimo Ou Tenho que dormir Nuz em Conchinha Com a terceira pessoa Com a letra D D Terceira pessoa Só tenho uma A agenda de contactos É miserável O Diogo Dias Do Esclep Pronto Ficavas bem treco Sim, sim Bem permitão Mas tenho namorada E eu sou casada também Portanto Isso tem que fazer Mais conchinha Ah, espera aí Com um colega meu dos cães Com o Daniel Mestre Portanto eu fazia conchinha Com o Daniel Nuz 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 Então não dizeste nuz Disse isso Dizeste conchinha nuz Dormia nu em conchinha Podes ver a minha cálula Ah, eu estou perdida Para a floresta Com a pessoa que eu não conheço Terem que sair de lá As duas Pode ser uma pessoa Lena, vais ter que desorientar Daniel Não, não me saiba Não me ia pôr nestes preparos Apesar de eu achar giro Mas não, não ia Muito bem Então tu vais com o que? Eu vou com o Vou com o Daniel Mestre Vou com o Daniel Mestre Tem que ir com o Daniel Ah, não Ah, já percebi Vais perdida para a floresta Não, não, vou facilmente Perdido para a floresta Com o Luís Lourenço Facilmente Eu gosto As pessoas com quem vocês escolheram Não dormir Também sabem se estar a sentir magoadas Tipo, mas eu sou assim tão nojento Não, é só porque é nuas Não sei Porque vocês não sabem Na floresta Com o Tepeco lá fica Vocês podem ter que acabar E há descannibalismo com a pessoa Que está na letra L Só queria dizer isto Sim, mas repara Mesmo assim Mesmo assim Mesmo assim Nuas é demasiado invasivo Nem estão na posição de conchinha As pessoas que estão nuas de uma eva loja Enquanto fazem xixi e maio nesta Muito bem Exato Macaquinhos no sótão